Fala players! Trazendo hoje novamente Dragonical. Já deixa um like, se inscreve aí para nós conhecermos os novos games todos os dias. E bora continuar aqui upando. Tenho que dar upgrade em alguma coisa ali né. Bom vamos continuar fazendo os desafios aqui para ficar um pouco mais forte. Já começamos enfrentando um dragão aqui, o Ignis. Bicho tem muita barra de vida, muita. Vamos enfrentando ele. Já já ele cai. Caiu. Boa. Tem alguns desafios ainda para ser feito aqui, para acabar esse desafio em si. Tá, vamos lá. Mais um dragão, agora um Flamedrake. Ele também tem muita barra de vida. Coisa de doido. Vamos derrubar ele. E... caiu. Beleza. Fiu para o level 83. Tem mais dois desafios aqui ainda para fazer. Agora um Hedgehog Giant. É um bicho aí com machado, velho. Machadão. Dá para ativar alguma coisa aqui, mas eu não vou ativar nesse boss não. Porque ele já estava quase caindo. Minha vida desceu mais da metade aqui. Fui para o level 85 agora. Deixa eu ver se dá para aumentar a força aqui. Aqui deu para aumentar um pouquinho de nada. Total login. Faguei um anel. Já equipei. Card também. Sei lá o que isso faz. Vamos fazer o último desafio. Agora um Poltergeist. Agora um Poltergeist. Um Cavaleiro e uma Armadura. Parece que é um Esqueleto, né? Numa Armadura. Um Cavaleiro também. Ele é um Cavaleiro. Ativar para matar o Boss. Caiu. Minha vida desceu muito nesse último desafio. Mas no fim das contas, deu para fazer. Mais poder aí que aumenta. Acho que nós ganhamos essa nova aliada aí. Talvez ela que vá seguir a gente agora. É isso mesmo. Tem uma Quest aqui de melhorar o meu Gear. Mas vai vir em breve, está dizendo ali. Então ainda não dá. Deixa eu ver o que dá para eu fazer aqui. Está transcendeu. Aumentou um pouco mais aí. O meu poder. Deixa eu ver aqui. Tá, consegui fazer a Quest principal. Vou continuar fazendo aqui até onde der. Parece que dá para fazer arma com ele. Smith. Melhorar rápido aí meus itens. Melhorar a espada. Olha só, foi tudo para mais 10, velho. Da hora. Deu uma boa aumentada aí no meu poder. Agora tem que pegar aqui uma recompensa. Vamos dar aqui um claim. Confirme. Fale com o Montclair. Beleza, vamos ver o que vai rolar aqui. Beleza, vamos ver o que vai rolar aqui. Estou numa praia, né? Memórias passadas. 2020, Era do Dragão. Príncipe não sei o que. O Tomo da Sabedoria nos guiou aqui. Tá. Estava no navio. E alguém na bola de cristal. Só olhando. Capítulo 1, novo começo. Transcender para o Realme 4. Boss. Desafio. Agora um Felhound. Um Cão do Inferno. Leva 80 com 100 barras de vida. Vamos ver se eu vou dar conta disso aí. Vamos ver se eu vou dar conta disso aí. Usamos um pouco de transformação. Mas já voltamos ao normal também. Vamos fatiar esse maluco aí. Esse cachorro de duas cabeças. Usamos um Cão do Inferno. Usamos um Cão do Inferno. Um Cão do Inferno. Um Cão do Inferno. Legal, deu pra ganhar do bichão, né Vamos quitar aqui, olha, ganhei uma espada melhor Só que eu acho que não vai dar tempo de eu equipar ela, que vai sumir ali da tela Não, deu tempo sim, bota, luva, calça, armor, helmet Deu uma aumentada aí no meu poder Legal, tem uma praia ali, será que o personagem nada? Olha só Fique curioso, dá pra chegar até aquela ilha ali? Eu levo 140, eu vou desbloquear uma arma divina Bem parecida com a minha, na verdade Na realidade é idêntica Não, não é idêntica, isso aqui tem uma parte meio rosinha ali Aquela lá é toda vermelha A borda dela Não é que deu pra chegar aqui na ilha Então é isso, players, esse foi dragônico Então é isso, valeu, falou e até mais